Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas No episódio anterior e depois de NER Termos participado de duas corridas na zona rural e termos vencidos Nós ajudamos o DETRU lá a queimar as plantações de Mary Jane dele Então nós viemos aqui para Sanferro, sim, uma nova cidade E vamos estar fazendo aqui as missões de taxista Que são precisas para o 100% É necessário 50, lembrando que não precisa ser de uma vez O táxi é fácil de desencontrar, eu já tinha encontrado antes Mas você pode encontrar qualquer rua aqui andando por aí facinho Eu vou estar iniciando aqui Eu vou estar mostrando, eu pegando, entregando os primeiros passageiros Mas depois eu vou pular para o final para mostrar Conseguindo a recompensa, a recompensa ao final da 50% Porque não precisa ser de uma vez Você pode fazer 25%, depois fazer mais um tanto Mas no final cumulativo tem que ser 50% E o bônus vai ser, todos os táxis vão ter nitro E também poder saltar Esse então é o prêmio Outra coisa também é um marcador de gorjeta Que conforme o tempo e conforme você bate o veículo Ele vai diminuindo ali, ó Se eu chegar antes daquela barrinha esvaziar Eu ganho uma gorjeta No caso aqui eu consegui alguém Eu ganho um bônus de velocidade Aí eu tenho que sair na rua Procurar um passageiro Se não aparecer a marcação azul ali É só ficar andando que uma hora vai aparecer É só andar um pouco aqui próximo Logo vai aparecer um passageiro Aqui tá demorando um pouco Mas é só andar A gente não andando Rodando por aqui que vai achar Aí achei ali na frente Mas para o segundo passageiro Tem que ter um maior cuidado Para durante a missão não atropelar nenhum passageiro E também não bater muito o veículo E não deixar o passageiro assustado Porque ele vai sair do veículo E assim finalizando a missão Sanfiero é a cidade recomendada Para fazer as missões de taxista Por ser a menor cidade Entre Los Santos e Las Venturas Que são maiores Mesmo assim pode ter alguns destinos Fiquem mais longe Outros ficam mais perto O tempo para entregar os passageiros A gente tá de boa O desafio fica mesmo Por conta de chegar antes Do tempo da gorjeta Dois passageiros entregues Agora só faltam mais 48 Vou atrás do próximo Voltando aqui para mostrar O bônus do quinto passageiro Só não faço como eu fiz ali Fiz a mulher voar Entregando o quinto passageiro 5 passageiros Eu ganho um bônus de cliente de sequência Se eu entregar mais 5 Contando 10 Eu ganho outro bônus E assim por diante Essas são as vantagens De se fazer de uma vez Vou pegar mais um passageiro aqui Mas não é obrigatório Fazer tudo de uma vez No GTA Vice City Até tinha uma conquista De fazer 25 de uma vez Já é tarde da noite O CJ continua trabalhando Firme e forte aqui Para entregar O décimo passageiro Olha lá A marca tá até bugada Olha lá Desbugou Décimo passageiro entregue O bônus de 10 clientes entregues Aí sim Eu ganho de 15 Ganho de 20 Vou ganhando de 25 Assim por diante Vamos pegar aqui O próximo passageiro E vamos continuar Nossa jornada Voltando aqui Com o novo táxi Peguei esse modelo Diferente Aquele lá Acabou Acabei Explodindo ele Eu bati tanto Ele ficou formaciando Era para ter ido Num pensplay Consertar ele Eu não consertei E acabou explodindo Eu tinha pego 21 passageiros Agora eu vou Iniciei de novo Vou estar pegando o restante Já fiz 26 Juntando com 21 Então vão faltar mais 3 passageiros Então eu vou estar mostrando Essas últimas viagens Essas entregas de passageiros E ao final da conquista Eu vou estar mostrando O táxi com o nitro E com o salto Aqui mais um passageiro Entregue 27 Faltam mais 2 Se eu estiver correto Essa é uma missão fácil Mas é É bem demorada Chegando cerca de 50 minutos A uma hora Mas é muito importante 100% do dinheiro Ele não ganha muito dinheiro Ganha até uma grana Assim mas não Não chega a ser muito É mais por conta Do 100% mesmo E também por causa Do bônus De ganhar um nitro Apesar do nitro Dá para instalar Em qualquer oficina Acredito que em qualquer Veículo Qualquer carro Pelo menos Dá para instalar o nitro Pelo menos É mais 4 Para instalar o nítro Ganha bem pouco Ou seja Ganha bem pouco mesmo Quando não ganha o bônus É pior ainda É pior ainda O bônus ainda ajuda A ganhar um pouco O bônus ainda ajuda Vamos ver se eu tiver certo nas minhas contas Esse aqui é um pouco longe As distâncias são bem mais longas Se eu entregar esse passageiro aqui Vê a mensagem que todos os carros ganharam nitro E também a conquista por Ter entregue 50 passageiros Quer dizer que estou certo Vou tentar ganhar gorjeta Mas desse jeito aqui Atropelando todos os postos difíceis Vamos ver se eu vou conseguir ganhar gorjeta Acho que eu vou conseguir sim De novo o checkpoint bugado A marca vermelha ele voando Isso aí Eu ganhei um pouco a mais A 47, deu até a conquista Eu falo inglês Agora todos os táxis tem nitro Eu vou estar finalizando a missão Vou estar testando também o nitro A suspensão primeiro Isso aqui não é tão vantajoso Eu acho O mais legal mesmo é o nitro Para brincar a suspensão Será que dá para participar daquelas competições No rider com o táxi Usar o táxi para competir Já que ele tem suspensão Vamos lá Vou testar o nitro Cadê? Aperte X É o real pegar numa reta Aí ó Vou ativar aqui mesmo Mudou um pouquinho da versão clássica Ficou pior parece Está lá Os táxis todos tem nitro Tanto esse modelo aqui Diferentão Tanto como outro modelo que eu comecei Eu resolvi pegar esse modelo Não, na verdade foi o primeiro que eu achei na rua Depois que Aquele lá explodiu Eu já peguei esse aqui Dá no mesmo Tanto aquele modelo quanto esse Não, não vou comprar nenhuma casa agora não Gastar mais dinheiro Vou estar mostrando aqui as estatísticas Se eu achar Já que são tantas estatísticas Vou mostrar aqui A estatística de Dos passageiros que eu peguei 50 passageiros Tudo parece aqui ó O nível Que você está nas armas O tanto de Pessoas que você eliminou O tanto de explosivos que você usou Aparece tudo aqui E a porcentagem que deve aparecer Em algum lugar ali embaixo Deixa eu achar aqui o número de passageiros É muita coisa É muita informação ó A gangue mais odiada Dinheiro O nível que você está das coisas aqui ó Porcentagem dos coletáveis Uma hora eu acho Tem bastante coisa Aqui ó 50 passageiros Aí ó Aqui ó Essa Demorei tanto que o CJ Estava até cantando Eu acho que vou comprar essa casa aqui Quanto que custa Ah o CJ tem dinheiro Vou comprar Vamos comprar essa casa Que tem perto da outra escola aqui ó Vou salvar meu jogo Tem que comprar todas as casas Depois mesmo Vou dar a hora juntar dinheiro Para comprar depois tudo Porque se a gente tivesse milionário Vou estar salvando meu jogo Mas é isso aí Muito obrigado a todos que vocês assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou